Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yago Martins e bem-vindo ao meu canal de React Galera, eu vou reagir ao vídeo de um inscrito que ele pediu para reagir a este vídeo Só que o canal dele não sei como falar para vocês Então eu vou deixar aparecendo aqui na tela o nome do canal dele E o vídeo original vai estar na descrição E o vídeo que eu vou reagir é o vídeo do Peguei a WM do Capeta Free Fire Eu vou deixar o vídeo original na descrição Deixa eu deixar o like aqui para ajudar ele Galera, vamos lá no canal dele e se inscrevam E gostaram do negócio aqui atrás Galera, é um pouco complicado fazer essa parada Só que eu vou falar e o negócio cai Impressionante isso A gravidade da Terra, ela é que quer me esculachar Cadê a figurinha que caiu aqui? O negócio que vem aqui mesmo, caiu Caiu Calma aí gente, deixa eu pegar a graça aqui E aproveita e vai deixando o like e se inscrevendo no canal Ativar o sininho E... E mais essas coisas né Se inscrevendo aqui e deixando o like Beleza? Vai cair uma hora, se cair Caiu, se não cair, caiu Se cair, caiu, caiu E... Vou me assistir logo a esse vídeo aqui E para você se inscreva no canal Se inscreva Se eu estou olhando para lá Porque eu estou vendo o negócio aqui da... Eu estou comentando o negócio aqui atrás E galera, se inscrevam no canal Ativar o sininho para assistir o canal Convito a vocês E se inscrever no canal E me ajudar A chegar a 4.500 inscritos Talvez esse ano E ano que vem chegar a 100.000 100.000, ó 100.000 inscritos Ou 10.000 inscritos Vamos ajudar? Se inscrevam lá, mano O vídeo que eu faço Que eu fiz da Black Friday Foi do... Espera, eu faço Que bateu 1.500 visualizações Muito obrigado Mesmo que vai ter uma semana Esse vídeo vai demorar um pouquinho Talvez deve sair Ou hoje Que é dia 1 De sábado Ou no domingo Ou no segundo Dia 3 Por aí vai estar saindo Mas eu quero sair Esse vídeo aqui Que sai mais cedo Para pegar mais vídeos da ação Beleza? Eu vou contar com vocês aqui Beleza? Então eu vou deixar o like aqui Eu vou deixar Eu fiz uma merdinha aqui Eu fiz uma merdinha aqui Porque eu pensei que queria Cliquei no vídeo do Felipe Neto Mas não era para reageir esse vídeo É Vamos reagir aqui O vídeo aqui Calma aí Tava difícil Eu não sei como necessário Ter o nome do teu canal Então me desculpe Então vou deixar aqui O vídeo em 3 2 1 E E Go Beleza? Se cair uma hora aqui Problema, tá gente? Vou cair no meu lugar clássico Vamos lá Caiu sempre Nossa, mano Olha onde ele caiu Onde tem muita pessoa Muito bandido Caiu comigo Que que é isso? É onde? Ele caiu naquelas áreas Brancas lá De ganhar Eu também fui fire Muito bom Eu nem gosto de usar ela Eu morro com ela Eu nem uso ela Ninguém usa ela Essa arma é uma bosta Eu não uso Bora, viado Ficou preso? Isso é o motivo Eu não受i budgets Era um Eu morro com ela Não uso ela Não uso ela Eu desde quatro ou cinco minutos Olha isso Bora lá Me levou em casa Eu não faço Eu não tiro evolving Desisto, mano Desisto Ela há muito tempo Tá foda, comecei mal, hein? Ah, que medo do pé assim também. Não vou conseguir matar ele? Ele vai matar dois. Matou os dois. O cara deu chão, viado. Também a minha entrada foi, porra. Na moral. Top, proparox. Eita, caralho. A alma da cabeça. Vou morrer, vou morrer. Já pega essas duas aqui, não tá a mãe, pera. Ah, cuzão. Já falei que ia cair? Fela da mãe, mano. Morri. E aí, tem... Ele tá caindo ainda. Ele tá cuscando aí também. A WM, cuzão. Ah, ele pegou a WM e a K. Poxa, a WM e a K, viu, junto. Ju, ele pegou a K. Eu falei a K. A WM e a K, viu, Ju. Tá me travando, velho. Tá me travando muito, velho. Acho que eu ia falar agora. Vai tirar mais, velho. Tira. Cadê ele? Olha lá em cima, lá. A cabeça dele, lá. Olha lá, ó. Ai, mano. 1100. 1100. 1100 da cabeça do cara, mano. Que é isso, menor. Eita, caralho. Batei já. Leitou um. Vem, vem. Chega, chega. Leitou outro. Isso, cara. Caralho. Oi, eu tiro em cima. Caraca, como ele conseguiu fazer isso? Ah, os caras estão... Eu vou comer dessa porra. Pai, não. A música é boa. Essa musiquinha é boa, no fundo. Tem um cara caído ali, ó. Pum. Caraca, headshot. Ele podia botar sapato. Abaixa muito tiro. Ele chegou legal, desengraçado. Tá, doido, mano. Tá travando essa porra, pelo da puta. Caraca. Ó o frente dele em plan, mano. Senão, você fica aqui, não vai ser minhas cidadas, nem o meu. Mano, o da doziladorzinha, encapitado lá. O vídeo exterior. Bugou a mira, misera. Vem, 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 vem. Oi, matou o cara, misera. Carai, o bug não ajuda. Tô vendo, tô vendo. Eru. Miserável. Ah, cara, ele bateu de pistola. Foi, eu e foi com uma pistola, com uma 38, mano. Os caras deram tanto, então vocês tiraram aonde no cara, hein? Que o colete não tava miado. Olha, PKP 90. Na cabeça não foi. É outro Zé Carrinho, hein? Mentira, né? As desses, não acredito não. É eu, cara. Ah, e é apelação, mano. Verdade, mano. É apelação. É a mesma coisa que eu vi com esse nível, com os caras que ficam jogando. Olha lá, olha lá, ó. Tá me desenhando, né? Caiu. Tá, porra, que tiro foi mesmo, viado. Minha WM tá envenenada, mano. Pô, a nega tava aqui em cima. Na hora que eu dei o tiro, ia calar pra baixo, pô. Sai daí, vai até batido. Eu vi o cara lá em cima, velho. Olha o Zé Carrinho. Que o monstro. Ele pegou um carro, né? Olha lá, toma. Nossa, caramba. Morrer, pede. Caralho, mo. Caraca, a pena vai tá muito pelona, mas também era muito ruim. Deu para aqui, pô, né? Vacilou ela, vacilou. Dá pra me matar. Vacilou, mano. Eita, foi mal, foi mal, parceiro. Eu me esqueci desse detalhe aí. Que eu me ganhei mesmo, velho. Ele tá bom. Ele deu um pneu. Toma na cabeça, velho. Ué, o que aconteceu contigo, cara? O que aconteceu contigo, né? Ele tá achando que eu vou ficar parado. Ele tá achando que eu vou ficar parado. Vai, viado, ajuda aqui, louco. Eu quero matar a mão, mano. Miserável, eu tiro. Ajuda a minha vida aqui. Oxe, eu tô bem. Eu não posso, não. Ele tá mais nas costas, velho. Deu, deu. Quer ver? Olha lá, o carro. Olha lá, o carro. Da mira aqui, mano. Toma. Eita, caralho. Atrás de mim, eu nem vi. Cadê? Cadê o filho da puta? Achei, achei, achei. Olha lá, o teu carlinho ali, ó. O que o bicho acertou o tempo na minha cabeça de pistola, meu irmão? Rapaz, meu filho. Ah, foi filho, irmão. Pode ser, meu irmão. Meu amigo. Tem dois, eu vi um lá. Vira o filho da puta, agora. Vai. Morreu. Mochila 13. Essa arma aí é boa. Mas também é ruim ao mesmo tempo. Cadê? Eu tô vendo você mirando. Eu vou cair tanto nessa. Eu vou cair tanto nessa. Aí é fora, né, mano? Aí é fora. Eu cheguei a estar mirando no barril. Eu cheguei a ouvir, mano. Olha o garoto, olha o garoto. Errou a arma. Não ganhamos competir com. Ai, mira. Tá misericórdia, mano. Caralho, borracha, mano. Aí, tá vendo? É assim que os policiais vão te derrubar. Caralho, viado. Caralho. Mira, minha mira precisa de uma merda, velho. Se ele pegar o carro, a gente tá fudido. Fica perto de alguma coisa, pô. Olha lá, olha lá. Ô, caralho. Vai, haltinho, cara. Ela tá haltando, cara. Ele errou o tiro. Errou dois meses. Três meses. Mizei, eu fui brincar, pô. Perdei a kill. Correu no carro, pô. Fui brincar pra ter dado tiro na cabeça dessa filha da puta logo, mano. Caralho. Eita, caralho. Ó o cara ali, ó. Atrás de todo o tempo. Não foi essa nega, não, pô. É matar. Chega, chega. Tô meando, os caras. Demora do caralho. Mata, mata, mata. Sua, eu sei que não ia matar o cara, não. Acho que ia acertar a minha cabeça. Eita, caralho. Ah, sem qualquer coisa, eu quero querer, mano. O cara tá levando o tiro, ó. Da onde? Ah, tá pro meu lado aqui. Vem pra cá. Ai, caralho. Você dá um tiro na hora e é conseguir, mano. Se eu botar a cabeça, eu dou. No rabo. Pode ter ter muito. Pode se ligar. Pera aí, pode ter, nego. Pera aí, só tem ele não no mundo, não, pô. Só tem ele no mundo, não. Ó o cara aqui, ó. Viu? Caralho, só. Boa, mano. Caralho. Morreu. Buga, porra. É tomando... Gostei, né? Gostei, né? O final do vídeo é bom, agora gostei. Engraçado é que quando ele postou o vídeo, tava lá escrito, é... React dos melhores memes. Acho que tava escrito ali. E ele falou pra mim que ele curte muito react. React, como ele quis que ele reagisse a seu... Que ligueu a galera. Carrega o futuro dele. Ele pediu, mandou uma mensagem no WhatsApp. Perguntou se eu podia fazer react mesmo. Eu fiz. Só que eu preso... Ele não... Ele podia até falar que você fala o nome dele. Tente. E liga mais complicado. Então, eu queria responder. Acabei reagindo esse vídeo. Se quiser que goste de mais vídeo, abenço de like. Se passar de 50 likes, Eu não faço outro react do video game que eu dei postar o vídeo. Beleza? E... A edição dele é muito legal, mano. Vai lá se inscrever no canal do cara, velho. Ajuda lá o cara. Não sei quantas dicas ele tem, Porque ele tirou o negócio de vídeo de... De inscritos. Mas a visualização dele é mais importante do que inscritos. Que é assim que ganha inscritos, beleza? Então, acho que era pra vocês gostarem mesmo do vídeo. Se você gostou, galera, deixa o like. Se inscreva e compartilha esse vídeo. Compartilha, porque eu tô sabendo que tem... Todo mundo que tá assistindo o canal e não tá assistindo o vídeo. Que isso? Quer dizer? Tem que ir lá e porra. Então, parabéns, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.